Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. A justiça julga procedente contra o INSS, que coisa maravilhosa, né? E você foi obrigado a recorrer à justiça, que era a última instância, para você fazer valer aquele direito seu, porque você paga o INSS, é para isso. E nós vamos responder várias perguntas aqui, principalmente relacionadas a quem é aposentado por invalidez, pode ser demitido? É possível você fazer uma rescisão e receber os seus direitos? Quais são os direitos, por exemplo, de uma aposentadoria por invalidez? Quanto tempo dura para receber depois que você tem a sentença na justiça? Quando é favorável a você? Atrasados? Quanto tempo dura para fazer os cálculos? Quando o INSS pode cancelar um benefício? Tudo isso nós vamos responder aqui. Bom, quanto tempo dura o cumprimento de sentença contra o INSS? Isso quer dizer o quê? O tempo que vai durar. Demora de 18 a 24 meses, nós sempre falamos, né? Um processo em média na justiça contra o INSS é preciso analisar tempo aproximado também nos tribunais, tá? Porque como nós já falamos, de um estado para outro muda. A quantidade de processos, às vezes, que está, por exemplo, na Justiça Federal, no norte é uma quantidade, no sul é outra, no nordeste é outra. Então, precisa, nunca é assim, uniforme, tá? Há 18 a 24 meses, pode ser até antes, porque se não tem muito processo, se o processo não envolve muitas fases, por exemplo, um processo de incapacidade, né? Que foi negado dentro do INSS, é um processo complicado, por quê? Porque ele precisa de toda uma comprovação. E o juiz, ele vai verificar na lei, para saber se realmente esse segurado que entrou na Justiça, ele tem direito. Mas com isso, ele precisa o quê? Ele precisa de argumentos, ele precisa de elementos que comprovem. Por isso que nós sempre falamos, uma das dicas mais importantes aqui no canal é a documentação, pessoal. Tanto no INSS, para você apresentar numa perícia no INSS, quanto na Justiça. Documentos devem ser atualizados, documentos devem estar em bom estado de apresentação. tomar cuidado para não rasgar, rasurar, molhar. Isso tudo faz parte, para você não ter um indeferimento, ou mesmo na Justiça perder uma ação, por causa de uma bobagem dessa, que foi uma falta de cuidado. Então, quem já é aposentado por invalidez, pode perder a aposentadoria. Olha que dúvida, né? Bom, você pode perder a aposentadoria se você retornar ao trabalho por conta própria. De repente, você fala, bom, eu quero voltar ao trabalho. E você vai retornar ao trabalho. O benefício pode ser cessado, sim, e cancelado, tá? O INSS pode suspender a aposentadoria? Em cima, eu falei perder a aposentadoria. Agora, estou falando, se você notar, em suspender. Quem for aposentado por invalidez, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria. Concedida judicialmente ou administrativamente. Na prática, esse procedimento é conhecido como pente fino. Pessoal, isso está na lei 8.213, barra 91. O INSS, ele se utiliza dessa lei para poder chamar, por exemplo, beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. Mas a aposentadoria por invalidez, nesse caso, ela difere em alguns pontos. Por exemplo, aquele aposentado por invalidez que já tem mais de 60 anos, ele não pode ser chamado para pente fino e revisão. Então, aquele aposentado com 55 anos que já está recebendo aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, também não pode ser chamado. E os portadores de HIV. Nós temos diversos vídeos, inclusive falando aqui da mensalidade de recuperação, que você não sabe o que é, você é aposentado por invalidez, procura aqui no nosso canal a mensalidade de recuperação, os 25% que são direito daquele aposentado que tem dificuldades, que mora sozinho, que precisa de um cuidador, esses 25%, o INSS é obrigado a pagar para que esse aposentado tenha condições de contratar um cuidador para fazer os seus afazeres. Tudo isso nós temos aqui no canal e é muito importante esse conhecimento para você. Quanto tempo dura a aposentadoria por invalidez? O benefício, ele não é concedido de forma definitiva, como nós acabamos de falar. exceção de alguns casos, ele pode ser chamado sim, por exemplo, para participar de um fente fino e nessa revisão, por exemplo, o perito lá no INSS pode constatar, achar que a incapacidade não existe mais e cessar o benefício. Pode acontecer, tá? Infelizmente é assim. E nunca pode passar de dois anos sem ser feito, por exemplo, no caso, uma perícia, tá? No auxílio doença, seis meses sem passar na perícia, não tenha dúvidas, atualize toda a sua documentação, deixe tudo em ordem, porque o INSS vai te chamar, independente de pente fino, de revisão, ele vai te chamar para passar numa perícia, tá? Se você está mais de seis meses sem ter sido convocado. No caso, a suspensão, o que o INSS faz? Ele deixa de pagar momentaneamente o valor da sua aposentadoria nesse caso. E o que pode ser? Pode ser um caso de exigência que você não cumpriu, uma situação que precisa ser normalizada, por exemplo, a falta de um documento, a atualização de uns dados, por isso que nós sempre falamos, o portal meu INSS, ele é muito importante, exatamente por causa disso. Lá tem um ícone que está cumprimento de exigência. Uma vez por semana, duas vezes na semana, você abre o portal, depois que você fizer o cadastro, sempre clica nesse ícone, para você saber se o INSS está exigindo alguma coisa. O seu cadastramento, ele deve ser sempre atualizado. Verifica se está tudo em ordem, telefone, documento. Pode ter acontecido algum problema e muda de repente. E o INSS tenta entrar em contato com você, ou mesmo se você mudou de endereço, telefone, esqueceu de atualizar, você pode aí ter uma comunicação, uma convocação do INSS e não chegar até você. Por quê? Porque o seu cadastro está desatualizado. Isso são informações muito importantes, pessoal. Tem muita gente que não leva a sério esse tipo de coisa quando nós falamos aqui e depois que acontece, nós vemos aqui no comentário. Poxa, perdi o prazo para mim entrar com recurso. Por que perdeu? Ah, porque eu não atualizei os meus dados no INSS. Isso acontece demais. Então, essas dicas são importantíssimas. Você pode também ter problemas se você faltar numa perícia, se, por exemplo, o cálculo para fazer a média do valor que você vai receber do benefício, ele teve algum erro, para cima, para você receber a mais, o INSS também pode suspender. Se você tiver um erro no cálculo e o INSS estiver pagando a menos, eu acho que eles vão ficar quietinhos. Eu não sei se vocês são da mesma opinião. Agora, se for acima, eles podem suspender o pagamento e chamar você a uma convocação para fazer uma atualização para tentar consertar esse erro que foi feito. Agora, vamos lá. Quais são os direitos das pessoas que se aposentam por invalidez? Bom, tem direito a sacar o PIS e o PASEP quando você se aposenta por invalidez. O FGTS também. Isso por quê? Porque o seu contrato de trabalho quando você é aposentado por invalidez, ele não termina, ele fica suspenso. Não pode encerrar o contrato de trabalho, tá? Quando você se aposenta, tem que dar baixa na carteira? Olha, é uma dúvida e eu já recebi diversas vezes. Bom, com a CLT, determina, o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para efetivação do benefício. O patrão não pode demitir e nem dar baixa na carteira. Nem mesmo se você que é aposentado por invalidez chegar lá e falar pra ele dar baixa na minha carteira, ele não pode. Agora, existem alguns casos que nós vamos falar agora como fazer a revisão da aposentadoria por invalidez. Eu já vi várias vezes, já respondi várias vezes essa pergunta. Agora, eu vou falar ela num conjunto aqui no vídeo para responder e ficar aqui formatizado aqui. Todo mundo que assistiu esse vídeo vai saber. Existe possibilidade de você fazer revisão quem é aposentado por invalidez? O contrato de trabalho do aposentado por incapacidade permanente que é aposentadoria por invalidez poderá ser rescindido sem justa causa quando o segurado recuperar a capacidade para trabalho tendo ocorrido o cancelamento da aposentadoria. Olha aí, você se recuperou, foi chamado lá na perícia do Pente Fino. O perito analisou que você não tem mais a sequela, a doença e você está recuperado e você pode retornar ao mercado de trabalho e ele cessa o benefício. Nesses casos, sim. O segurado retornar voluntariamente, muito difícil, né? A pessoa está aposentada por invalidez, vai chegar no INSS, eu quero voltar a trabalhar. Primeiro que precisa estar em boas condições e outra, você está muito tempo afastado e você pode ser mandado embora depois de um ano de estabilidade e depois, como é que fica em branco? Você está fazendo o quê? Eles vão ter a informação que você estava no INSS. E aí? As empresas, infelizmente, a mentalidade de muitos empreendedores acham que, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência ou, por exemplo, uma pessoa que foi reabilitada no INSS já não tem mais serventia no mercado de trabalho. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande. E se houver o fazecimento do segurado, né? Aí, no caso, a família vai receber aí a rescisão. Quanto tempo demora para você receber um benefício concedido? Bom, a média é de 45 dias, mas o INSS pode prorrogar e chegar até 90 dias, tá? Você vai receber um comunicado, o benefício provavelmente vai estar na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, o número de conta, o número da agência e os valores e a partir de que data. Basta você comparecer com um documento oficial para começar a receber o seu benefício. Quando o juiz dá a sentença, o INSS pode recorrer? Quando sai a sentença, o INSS vai ter que pagar atrasados. Então, geralmente, o que que acontece? Ele recorre, sim. Ele recorre exatamente para ganhar tempo para não pagar esses atrasados para você. E ele vai recorrer, por exemplo, a uma instância recursal onde pode ficar esse processo rolando para liberar esses valores atrasados ainda por mais três anos, tá? A implantação do benefício é feita, mas muitos segurados, inclusive aqui no canal, ah, eu ganhei o processo na justiça, mas não recebi um centavo de atrasado. Não recebeu por causa disso, porque o INSS recorreu. Vai demorar um tempinho, vai chegar uma comunicação para você, quando terminar esse recurso do caso do INSS, você vai receber seus atrasados. Quando o INSS não pode recorrer mais? A partir do momento que o juiz faz uma intimação, que enviou para o INSS, o INSS, naquele prazo de dez dias, ele não fizer um recurso, chega ao ponto que não existe mais no trânsito julgado para o INSS recorrer. Ali o juiz deu a sentença final, acabou. E nesses casos, o INSS deixa de recorrer e o processo já vai seguir, como nós falamos, para cálculos, né? E para a implantação do benefício. Pessoal, é bem complicado você entrar na justiça. Como nós já falamos, seria muito bom você conseguir resolver tudo dentro do INSS, que o período é menor. Mas caso você esteja todos os recursos negados, você chegou até entrar na junta de recursos do INSS, fez aquele recurso administrativo, tá? Que nós já sabemos que não adianta muita coisa. Não reverte decisões. Mas, você não precisa ficar aguardando, por exemplo, acabar o recurso lá no INSS para você procurar a justiça. Por quê? Porque no INSS pode demorar dois anos esse recurso. Na justiça, essa média também. Você pode deixar os dois processos correndo junto. o importante é o seguinte, você está alegando que você está incapacitado total e permanente para exercer a sua atividade ou qualquer outra. Você não pode trabalhar. Se houver alguma denúncia ou, por exemplo, você começar a trabalhar e começar a cair contribuições lá no INSS, pode complicar. Você vai perder no INSS, na justiça e ainda pode responder a um processo de tentativa de fraude. Então, tome muito cuidado. Durante esse período é muito difícil. Por quê? Ou você tem alguém dentro da sua casa que pode suprir as necessidades e pagar as contas ou você vai ter que ficar contando com a ajuda de amigos e familiares. Então, pensa bem, tá pessoal? É muito cansativo, emocionalmente, é muito desgastante. Lá na frente, quando você receber os atrasados, que vai ser com certeza um bom dinheiro, quem passou por todas essas fases, enche todo mundo, recebeu uma bolada. Mas as pessoas não sabem o quanto você sofreu até chegar ali. Pessoal, você que chegou aqui pela primeira vez, é assim que nós trazemos conhecimento e informação, trazemos um comunicado, deixamos as pessoas cientes das coisas que podem acontecer, de que maneira, que caminhos que elas podem tomar. Se esse foi o caso, nós ajudamos você de alguma forma, você gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser beneficiado sempre com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, como eu falei no início do vídeo, ajudando, colaborando, fazendo com que essas informações se espalhem por toda a internet, ajudando muita gente também. Meu muito obrigado, que Deus lhe abençoe, lhe traga em dobro tudo isso que você faz. Muita saúde para você, para a sua família, paz, harmonia na sua casa. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.